É, gente, hoje oficialmente é minha última live aqui na plataforma do Facebook Gaming Iam fazer 3 anos que eu já estava aqui dentro da plataforma É, eu ainda não estava falando, né, pra onde eu vou, o que que eu vou fazer Porque eu ainda tenho um contrato, né, até o final do mês Mas eu conversei com o meu manager, perguntei se eu podia falar Porque hoje é minha última live no Facebook Provavelmente eu não vou abrir mais nenhuma live aqui dentro da plataforma Mas por enquanto assim, né, por enquanto que meu contato acabou, né Então hoje é literalmente minha última live aqui dentro da plataforma É, ah, e dizer aquelas coisas bonitas, né Tipo, sou muito grato pelo Facebook ter Ter o que? Ter me chamado aí pra esse programa Não, que foi triste não estar mais, que hoje é a última live Que isso, Vitória Mas, sou muito grato pelo Facebook ter me convidado aí pro programa de parceria deles Foram 3 anos muito bons É, mas é aquilo, né, gente Tudo na vida não dá pra ser pra sempre, né Tudo na vida É... São ciclos, nada na vida é eterno E chegou o meu momento de brilhar em outro lugar Falar umas últimas coisas assim, gente Facebook foi muito bom pra mim Foi onde eu me reencontrei como criador de conteúdo Antes eu tava muito focado, né, em YouTube e etc E foi aqui que eu ganhei essa paixão de streamar e de fazer live E ficar com vocês, às vezes, sei lá 10 horas de live e a gente, tipo, aqui Conversando e batendo papo E se divertindo Então foi uma coisa que eu me descobri como streamer durante esses 3 anos Foi uma experiência muito boa, muito positiva pra mim É... E não só financeira, né Que eu acho que era o grande... A grande vantagem de estar aqui dentro do Facebook Era, querendo ou não, ter uma recompensa Uma troca, né De eu ganhar um dinheirinho pra conseguir até conquistar umas coisas aí na vida Foi com o dinheiro do Facebook Vamos dizer assim, né Não com o dinheiro do Facebook, né Mas com o fruto do meu trabalho Que eu consegui realizar muita coisa que eu sempre quis realizar Que hoje em dia estou muito seguro financeiramente Não muito seguro, né Mas aí consigo ficar de boa financeiramente Atualmente, nesse exato momento É... E foi por isso e por essa decisão Que eu preferi nessa renovação Eles... O Facebook quis renovar comigo Mas eu declinei a proposta Porque eu tava querendo pensar mais É... Em mim Mais no meu conteúdo Mais em como eu posso crescer Como criador de conteúdo Com o meu rosto comercialmente E dentro aqui do Facebook A gente tá numa bolinha, né Tipo, eu acho que eu posso E quero expandir muito mais essa bolha Eu não quero ficar só preso nessa bolha pra sempre E não tem dinheiro nenhum do mundo É... Que compra... A nossa felicidade E o nosso prazer de estar aqui fazendo live E foi por esses e outros motivos Que eu decidi não renovar É... O meu contato com o Facebook Mas... Tô muito grato Muito... Fui muito feliz aí Nesses três anos aqui Dentro da plataforma Eu tô passando mal com os comentários Meu Deus, vai todo mundo ser banido O ban coletivo é real Não, meus amores Eu tô morrendo com o chat O chat tava loucura hoje Mas é isso, sabe, gente? Eu acho que eram essas últimas considerações Que eu tinha pra falar Eu vou até twittar agora Vou soltar um twitzinho Pra avisar sobre isso É... Eu já tô colocando no plural Já tô colocando no plural É... Mas... Cadê? Vou até botar aqui na tela Mas é isso, sabe, gente? Tô muito animado aí Pro que que tem no futuro Oficialmente também já posso falar pra vocês Que irei fazer Ixi, tá em outra tela Pera aí É... Aqui, ó Acabei de twittar lá Gente, não vai dar hate lá no tweet Fala assim Ai, obrigado Vem aí, roxinha Enfim, né? No tweet Então vocês vão ser banidos no Twitter Né, meus amores? Mas, ó lá, ó Oficialmente Hoje foi minha última live No Facebook Game Decidi não renovar meu contrato Com a plataforma Mas tô muito grato Por esses três anos E tudo que construí Foi uma experiência Que mudou minha vida Novidades em breve Porque não vou parar por aqui E ciclos Fiz o tweet bonitinho E simples, né? É... Mas, oficialmente Também posso dizer pra vocês Que gostam das lives Gostam de ver Parque Tiffany Aprontano E muitas outras coisas Que... Oficialmente, gente Irei para a Twitch É... Tá indo fixado já Pra vocês seguirem lá Estamos quase com 37 mil seguidores Faltam, tipo, 100 seguidores Pra bater 37 mil É... Mas lá vai ser nossa nova casa Eu sei que vai ser complicado No começo Pra, tipo... Reerguer É... Querendo ou não Não do zero, né? Porque eu já tinha um publicozinho lá na... Mas era bem pequeno Mas, querendo ou não É um novo ciclo, né? Uma nova fase da minha vida Eu, sinceramente Pra vocês, gente Eu fiquei muito... Vem, chat Vem, seguir Fiquei muito ansioso Esse dia Tanto que nasceu Uma espinha enorme No meu nariz Porque eu tô muito ansioso É... Novamente pra vocês Também tô, assim, Um pouco com medo É... E todos esses sentimentos De... Que uma mudança Traz pra gente Obrigado, Caônio Mas não gasta dinheiro aqui, gente Gasta lá com o Sub lá Mas... Né? Mudanças nunca é uma parada Que a gente consegue mudar Sabe? 100% tranquilo Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês Que... Essa mudança Que eu tô fazendo E o fato de eu não ter renovado Com o Facebook Foi uma decisão Que me deixou... Me deixou Me deixou com o coração muito leve E eu... Esperava que eu ia ficar mais triste Esperava que eu ia ficar mais com medo Mais ansioso Mas tá sendo uma experiência Tipo agridoce Ao mesmo tempo que... Assim, eu falava pra vocês Né? Ai, não me vejo em nenhuma outra plataforma Vamos fazer live no Facebook É... Foi uma decisão Que eu fiz muito pensada Em mim No meu conteúdo No meu crescimento É... Eu tenho que aproveitar até falar E jogar alguns números Assim na tela Né? Que... Desde março Fazem cinco meses Desde março Que eu estava numa crescente Sem parar Aqui dentro do Facebook Pra vocês terem noção Em março A média mensal Da... Da minha live Tava batendo As 800 pessoas de média Tipo assim Então Era uma média De 800 pessoas E sabe Quanto eu tava pegando No meu último mês De média Aqui no Facebook? Mil e duzentas Pessoas de média Tipo assim A gente cresceu Em cinco meses Uma média De 400 pessoas Isso não é pouca coisa É muita coisa Ainda mais Pra uma plataforma Como o Facebook Que é uma bolinha Que a gente fica Meio preso Aqui dentro da plataforma É meio complicado Pra... Graças a tweet Minha vida mudou Mas a gente ficava Nessa bolinha É... E... Mesmo assim Eu tava numa crescente Muito... Muito... Crescente Eu tava numa crescente E... Novamente pra vocês Fiquei meio triste Assim Sobre a renovação E tudo mais Eu tava querendo ficar Mais um ano Com o Facebook Novamente pra vocês Mas dessa vez Eu pensei Fiz uma decisão Muito... Eu não direi planejada Porque eu não tava planejando Mas uma decisão Muito pensada Eu tô com o coração Muito leve Eu não sei Do que vai ser No futuro lá na tweet Não sei se eu vou flopar Não sei se vai ser bom Não sei se vai ser ruim É... Mas é uma decisão Que eu tomei Com o meu coração Muito leve Então... Vocês sabem Que eu tenho Uma intuição Muito aflorada Que minha intuição Sempre apita Certas coisas E sempre acontecem E dessa vez Estava falando Minha intuição Pra... Pra eu seguir Um caminho diferente E fazer um novo ciclo Então... Eu espero que vocês Me apoiem nessa decisão Eu sei que tem muita gente Que fala assim Ai, Batata Eu gostava muito do Facebook Eu também gostava muito É... Mas a Twitch Tem outras Milhões De ferramentas Pra gente fazer em live Tem jogo Que vocês podem interagir Junto comigo Ou jogando E vocês Fazendo decisão Então, tipo É uma plataforma Que me abre Outros horizontes É... E assim Conto com vocês Nesse novo ciclo Nessa nova jornada Espero que vocês Estejam comigo Saibam que Eu vou estar dando Se antes Eu tava focado Sei lá 80% Eu vou voltar Pro meu foco 100% Vai voltar Canal do Youtube Vai voltar Pelo menos Gente, eu não vou parar Pra quem tá falando Ai, Batata vai fazer agora Só 40 horas Só 40 horas na Twitch Meu amor O meu mínimo De horas lá na Twitch Vai ser o mínimo Que eu fazer aqui no Facebook E é mínimo Pra mais Porque eu quero Mostrar pra vocês Que eu tô no foco E é um foco Que é pro meu trabalho Então, tipo Eu vou focar muito Porque eu quero Me ver crescer Mais ainda E vai ser dessa forma Já Conversei com dois editores Pra editar pra mim O Ghost virando sub Meu Deus, cara É... Então vai O canal do Youtube Também vai voltar Com força total Então Saibam que eu tô Mais animado Do que nunca Fico feliz Pela sua decisão Batata Vou sempre te apoiar Independente de tudo Vou sempre estar Com você Te amo Muito obrigado Isabelle Vou te esperar lá Na... Na roxinha, meu amor Mas é isso Sabe, gente? É... Não vou me alongar muito Porque não tem muita coisa Pra ficar falando Mas é isso, gente Última live no Facebook Tô muito grato Gratidão É... Por tudo que eu fiz Por tudo que eu conquistei Aqui dentro da plataforma E... Que venha Coisas melhores ainda Aí... Na roxinha No Youtube Também que a gente tá Com quase 800 mil inscritos E... Eu quero bater Um milhão de inscritos Lá no Youtube É uma meta que eu tenho Pessoal minha Que eu firmei A partir de setembro Eu vou focar muito também Pra pegar um milhão de inscritos Lá no Youtube Então eu tô com O foco Eu sei que eu vou trabalhar mais Eu sei que eu vou ter que É... Às vezes, sei lá Deixar de sair um dia Pra... Ter que trabalhar Ter que fazer live Ter que fazer vídeo pra vocês Mas... Eu tô com o coração Muito leve Com uma decisão Muito firme Sabe? Então eu tô muito Animado Com a novidade Que tá pra vir Tô ansioso Pra saber Como vai ser Esse novo ciclo É... E um pouco Com medo também Eu não vou mentir Pra vocês É... Mas é isso Tá, chat? Espero que vocês Venham comigo De mão dada Sabe que eu vou estar lá Na rostinha Vou estar no Youtube Vou estar no Instagram Vou estar no Twitter Nada vai parar E nada vai me abalar Então... Daqui pra frente É só... Uma caminhada Com o queixo Bem pra cima De saber que eu fiz Um trabalho Lindo Excelente Aqui dentro do Facebook E por isso que eu tô Com o coração tão leve Porque eu sei que Tudo que eu tinha que fazer Ao meu alcance Aqui dentro da Plataforma Eu fiz Aliás Eu acho que eu fiz Até mais Do que que eu Poderia entregar O tanto de fanfic Que eu já inventei Aqui pra Engajar live E tudo mais E a gente não vai parar Que a gente vai pra Pra Twitch Vamos pro Youtube Com força total Podem saber que eu vou estar Dando o meu máximo E eu conto com vocês Nessa nova jornada Saibam que eu nunca Vou abandonar vocês Espero também que vocês Não me abandonem Como vocês nunca me abandonaram Independente de onde eu estava Onde eu estava Criando meu conteúdo Então gente No fim é isso Muito obrigado Facebook Game Pelos 3 anos A gente se encontra Lá na roxinha Em Youtube Em todas as redes sociais A data de estreia Da live Ainda não vou falar Pra vocês Que dia eu vou Estrear lá Na plataforma Bonitinho Vai sair uma cinematic Vai sair uma coisinha Gostosinha Assim uma coisa Pra dar aquela engajada Vai sair foto no feed Bem roxinha Então saibam que Setembro começa Com força total Tá bom? Gente Eu não sei porque Eu tô dando beijo Que eu ainda vou continuar Live né Mas é isso O que eu tinha pra falar Hoje E bora pra frente Vamos, vamos E bora lá Eu já quero bater Aí será que a gente Bate 40 mil seguidores Antes de estrear Eu quero ver Todo mundo divulgando Todo mundo divulgando Lá Mudando Tchau